Eu também O que eu boto, velho? Fone, TV? Eu tô no fone, mas eu boto TV Vocês não estavam vendo? Ah, vocês estão vendo sim, vocês são cegos, velho O que eu boto? Fone ou TV? Eu tô no fone, mas eu boto TV Vou botar fone Eu vou tirar o som dos subs Pra gente ter uma imersão completa Secom, briar pelos 3 meses, salve parça Boa live aí, mano Vou acompanhar até o final Aqui porque não tenho dinheiro pra comprar esses negócios de videogame Que isso, Secom, velho Valeu de qualquer forma, mano Briar pelos 3 meses Doglera Gamer, briar pelos sub, mano Doglera, né Roxo ou Roxo, eu não sei falar o teu nome Briar pelos 11 meses Nulindo, briar pelos 2 meses Peixeto, briar pelos 100 bits Lucas, gode demais Feliz e triste, né, pela saída dele Tá todo mundo com inveja da minha capinha no celular com o seu autógrafo Nossa, Peixeto, nem lembrava, mano Caralho É nóis, Peixeto Começa logo Calma, velho Deixa o pessoal entrar Deixa eu arrumar a câmera Falei que eu ia arrumar a câmera Eu ia subir ela um pouquinho Calma aí Deixa eu subir a câmera um pouquinho, caralho Segura, né, mano Não seja egoísta, velho Tem mais gente querendo ver Deixa o pessoal ir entrando aí Todo mundo que assistiu o gameplay envolvente do Alanzinho Gameplays, mano Aí, ó Porque às vezes aparecem algumas coisas aqui Qualquer coisa eu abaixo a câmera, tá Mas eu acho que aqui vai ser melhor Daí não fica aqui no cantinho No cantinho às vezes aparecem algumas coisas escritas aqui, né Mas Enfim Agora Vai jogar online? Vou, né Mas online não tem ainda, né Só mês que vem Que jogo lindo, meu Deus Mas nem começou, velho Como assim que jogo lindo, velho E eu ia falar mais alguma coisa Ah Deixa eu só ver um negócio antes, clã Deixa eu ver se atualizou o jogo só Calma aí Acho que atualizou, né Tá baixando Homem-Aranha, velho What the fuck, velho Acho que atualizou, né, mano Sei lá Deve que tá atualizado Foda-se Ô, caralho Agora eu mudei a câmera Por que que eu mudei de câmera, velho? Caralho, mano Tá muito lindo no Play 4 Mas no Xbox tá mais, né, velho Infelizmente, né Mas, enfim Bora jogar? Estão prontos? Falta eu fazer alguma coisa? Falta! Calma, calma, calma Falta eu fazer Deixa eu programar aqui pra mutar meu microfone Pra gente Pra eu não quebrar a imersão de vocês, né Quando, sei lá, velho Eu for tossir Imagina, os caras tão tendo mó Mó treta lá, velho Sei lá E eu começo Então deixa eu Mutar meu microfone Alô? Tá mutado? Não, não tá mutado Aí Alô? Alô? E agora não tá mais mutado Pronto Né? Pronto, pronto, pronto Configurar tudo aqui, né, mano Pra eu não quebrar a imersão de vocês Pra gente ter uma experiência 100% deliciosa Calma aí, clã Calma aí Deixa eu arrumar os bagulhos, velho Aqui é ao vivo Aqui não é videozinho no YouTube editado, não, caralho Aqui a gente faz ao vivo, mano Pronto, maravilha Tudo na mão Tudo na mão Tudo 100% Última mudada aqui que eu vou fazer Segura Segura, 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 segura Pronto Tô nos esquemas Vambora Estão prontos? Eu tô pronto Não sei vocês Vamos começar? Eu não sei Deixa eu ver se tá no máximo o volume Tá Vambora Que horas que eu falei São três horas Certinho Três em ponto Vambora? Eu fui, hein Bota a luz vermelha? Não, não, não Tá de boa, velho Que luz vermelha, mano Não precisa de luz vermelha, né E se o áudio estiver baixo Eu aumento quando acabar a cutscene, tá, gente? Tá no máximo, mano Na real Tá bem baixinho, né Não é porque não tem Tá muito baixo Mas não tá nem com áudio ainda, velho Tá com uma musiquinha que nem dá pra ouvir direito, velho Você disse que ia fazer stories e não fez? Eu fiz, só que acho que não foi A velha dos pistoleiros e fora da lei chegava ao fim O museu se tornava uma terra de leis Até mesmo o oeste já havia sido quase todo domado Ok Algumas gangues ainda atuavam Mas estavam sendo perseguidas e destruídas E aí Amém. Amém. Abigail diz que ele está morto, Dutch. Nós temos que parar algum lugar. Ok. Arthur está procurando. Eu enviarei ele em frente. Se nós não paramos em breve, todos estarão mortos. A chuva é fevereiro. Eu só espero que a lei tenha perdido como nós fizemos. Aí! Arthur! Algumas sorte? Eu encontrei um lugar onde podemos conseguir um salão. Deixe Davy resta enquanto ele... Você sabe. Um velho velho na cidade. Um bandido. Não é longe. Vamos lá! Vamos lá! Ah! Ah! Você viu que já falou do Dutch e da Abigail, né, mano? A Abigail é a esposa do... Do... Do mano, né? Do primeiro jogo. Não tem dublagem, gente. É só... Só legenda. Não tem dublagem. Do primeiro jogo. Ah... Ah, velho. Que legal, mano. Nossa... Capítulo 1. Coulter. . 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 Bring them in here! Mãe Gaskell, saia esse fogo rápido. Mãe Jones, traga qualquer roupa que nós temos. Mãe Pearson, veja o que temos em termos de comida. Davy está morto. Não há nada mais que você poderia ter feito. O que vamos fazer? Precisamos de alimentação. Primeiro, você vai ficar aqui, e você vai ficar com você. Eu enviastei a John e a Mike para ir para frente. Arthur e eu, nós vamos sair. Vamos ver se podemos encontrar um deles. Isso? Só por um pouco. E eu não vejo o que outra escolha que temos. Escute. Escutei-me, todos vocês, por um momento. Agora, nós tivemos... ... um pouco ruim de dias. Eu gostei de Davy... ... e Jenny. Sean, Mac... ... eles podem estar bem. Nós não sabemos. Mas nós perdemos alguns caras. Agora... ... se eu puder... ... se eu puder... ... me colocar... ... no chão... ... no chão... ... no chão... ... eu faria. ... agora... ... agora... ... agora... ... não tem ninguém... ... nos seguindo... ... através de uma chuva como essa... ... e... ... quando eles chegam aqui... ... bem... ... nós vamos... ... nós vamos... ... muito longe... ... nós tivemos... ... pior que isso antes... ... senhor Pearson... ... senhora Grimshaw... ... eu preciso que vocês... ... transformassem... ... esse lugar... ... em um camp. Nós pode estar aqui... ... por alguns dias... ... agora... ... todos vocês... ... todos vocês... ... sejam... ... sejam... ... sejam... ... fortes... ... sejam... ... fortes... ... com... ... eu... ... nós não temos... ... terminamos... ... agora... ... vamos... ... Arthur... ... tudo bem... ... nós temos... ... mais... ... nós não temos... ... eles ainda... ... então... ... eles dois... ... devem ter ido... ... por cima... ... claro... ... eu... ... não tive tempo... ... para perguntar... ... o que realmente... ... foi lá... ... naquele boat... ... nós te esquecemos... ... é isso que aconteceu... ... vamos... ... oh... ... hey... ... você precisa de cães? ... oh sim... ... hey... ... Mr. Smith... ... pegue-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se... ... I'll live... ... get indoors son... ... bye...